Explosivos! Afastem-se! Ameaça eliminada! Precisa matar! Ativador único! Arma fora! Espere! Já era! Baixa confirmada! Inimigos destruíram seu equipamento! A sentinela pronta para despacho! Atirador abatido! Arma fora! Espere! Helicóptero Stealth em espera! Helicóptero Stealth a caminho! Atingido! Vários alvos sem solo! Atacando! Aqueles bom ou contato visual! Vários alvos sem solo! Atacando! Atirador abatido! Lodestar aguardando ordens! Aqueles bom! Lodestar a caminho! Captur seu alvo! Objetivo quase alcançado! Não desista agora! Inimigos destruíram nossa sentinela! Atenção! Míssele disparado! Inimigos sem movimento tático! Vários alvos sem solo! Atacando! Alvo travado! Vivo! Infante a caminho! Aqueles 1-1 retornando à base! Transmitir cronograma atualizado para a direita das forças superiores! Entrando em aparato! Livro disparado! Transmitir cronograma atualizado para a COC!